Música Declaro aberta a segunda audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar do Sistema Laguná, Piratininga e Itaipu. Sua situação atual e sua recuperação efetiva. Como todos nós já sabemos, isso é um trabalho feito desde o início do nosso mandato, através da nossa comissão, no qual, no primeiro bienio, a gente estava como presidente da Comissão de Saneamento. Nos foi dada a missão, nesse segundo bienio, de comandar a presidência da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ. Continuamos nosso trabalho e, tendo em cima disso, que só nas lagoas de Piratininga e de Itaipu, juntando o trabalho feito nos dois primeiros anos pela Comissão de Saneamento Ambiental, e nos dois anos subsequentes, que a gente está ainda no decorrer do segundo ano, através da Comissão de Meio Ambiente, a gente pediu, em 2009, via COSAN, três ofícios pertinentes à lagoa de Piratininga e Itaipu, em 2020, 16 ofícios, em 2021, 23 pela COSAN ainda e 20 pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, e em 2022, até o presente momento, mais quatro ofícios. Então, a gente totalizando 47, 57, 63, 66 ofícios feitos até o momento, só como pauta a problemática que tem no sistema lagunar Piratininga e Itaipu. Foram diversos órgãos que foram acionados, como Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Águas de Niterói, Instituto Estadual de Ambiente, Companhia de Limpeza de Niterói, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Prefeitura de Niterói, Prefeito Axel Grael, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Capitania dos Portos, Guarda Civil Municipal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Instituto de Proteção Histórica e Artístico Nacional. Os assuntos que a gente abordou ao longo de todo esse trabalho, nesse mandato, nas comissões, foi o despejo de esgoto in natura, assoreamento, supressão de vegetação, acúmulo de lixo, ameaça a fauna, aterro, obras sem licença no entorno das lagoas, caça de animais silvestres, poluição hídrica, pesca predatória, uso indevido de motonáutica e mortandade de peixe, juntamente com a obstrução de um túnel submerso, que é o túnel do Tibau. Tendo em vista isso tudo, aqui nessa casa já foi feita, se salvo engano, duas audiências públicas por nós e uma audiência pública por outro deputado. Mais uma vez, a gente não encontra a presença da Prefeitura de Niterói, muito menos do seu secretário de meio ambiente, que sempre estão omissos a todos os ofícios. Vejo aqui o doutor Gonzalo, um bom dia para o senhor. Estão omissos desde o início a todos os ofícios feitos por essa casa, feitos pelo nosso mandato, mostrando uma total falta de respeito e de bom senso com o trabalho e principalmente com o meio ambiente da cidade de Niterói. A gente vem hoje para fazer mais um debate, para escutar todas as partes, que é o papel principal de uma audiência pública, e tentar, mais uma vez, colocar os pingos nos rios e saber, de fato, o que a Prefeitura de Niterói, o INEA, a Águas de Niterói, tem a fazer para acabar com esse embrólio, porque da forma que está, fica aquele empurra-empurra de problema para lá, problema para cá, ninguém é dono do filho, ninguém quer o filho, ninguém quer cuidar da criança, e quem sofre é a população de Niterói, principalmente o ecossistema das lagoas de Piratininga e Itaipu. Então, vamos aqui escutar mais uma vez a Águas de Niterói, vamos aqui escutar mais uma vez o INEA, vamos escutar também o nosso querido promotor, Cristiano Maximino, e as demais pessoas que quiserem se inscrever, que estiverem online ou aqui presencialmente, por favor, procure a Lina, ou... A Lina, Lina, que é a nossa coordenadora da comissão, da parte administrativa, do dia a dia da comissão de meio ambiente, então a Lina vai estar fazendo essa listagem, por gentileza, quem queira se inscrever para falar, a gente vai estar abrindo essa oportunidade no dia de hoje para estar falando sobre o assunto da lagoa de Piratininga e Itaipu. Eu agora vou passar a palavra para o primeiro inscrito. Como o promotor Maximino tem uma agenda agora, se não me engano, até 11h40, e ele seria o primeiro a falar, eu vou pedir para compor a mesa o senhor Felipe Freitas, diretor do INEA, e o senhor Gonzalo Pérez, representando a CCROM. O vereador Daniel Marques se encontra online, vereador da cidade de Niterói, Daniel Marques, se encontra online. Ele vem, Gonzalo? Gustavo, se eu não me engano, ele colocou na caixa de texto que ele está preso no trânsito, ele já está a caminho, já, na caixa de texto aqui do... bate-se no apoio aqui do online. Então tá, sem problema, Jalvio, obrigado. A gente aguarda ele aqui para compor a mesa. Então vamos, vou passar a palavra para o Felipe Freitas, diretor do INEA, para fazer a sua explanação, e dando sequência, a gente bota o senhor Gonzalo também para falar, para compor aqui a mesa, senhor Gonzalo, por gentileza. Olá, bom dia, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? O vereador Daniel Marques se encontra presente. Chegou o Ralf. Por favor, vereador, de gentileza, acompanha a mesa aqui com a gente. O que é o senhor Gonzalo? Se você quiser, fica aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pode falar, senhor Felipe. Olá, então, bom dia a todos e todas. Sou Felipe Freitas, estou diretor adjunto de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, no INEA. A gente está aqui hoje representando o nosso presidente, Felipe Campelo, que não pôde vir, e o nosso Thiago, que é o nosso secretário. E a nossa parte no INEA em si é a parte de qualidade de água. A gente monitora todos os corpos hídricos do estado do Rio de Janeiro, inclusive o sistema lagunar de Itaipu Piratininga. E, assim, a gente está aqui para poder tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, no que for de competência, é claro, do INEA, em especial da nossa diretoria. E é isso. Passar a palavra agora para o vereador Daniel Marques, representando a Câmara Municipal de Interói. Bom, bom dia a todas e todos. Perdão pelo atraso. Bom dia, deputado Gustavo Schmidt, amigo. Eu venho aqui hoje representando a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, cumprimentar o Gonzalo, nosso parceiro aqui de várias lutas em Niterói, representante do INEA, da Águas de Niterói, não sei se tem alguém da Prefeitura, e, principalmente, aqui os moradores de Niterói, a sociedade civil. Eu venho aqui para fazer... Então, não sei como vai ser a ordem, deputado, mas, no final, acho que a gente pode fazer alguns encaminhamentos, fazer algumas ponderações. V. Exª deve ter recebido a instrução normativa, a instrução técnica daquela vistoria que fizemos juntos. Chegou agora, junto com a promoção do Ministério Público. Daniel, você chegou agora, e eu falei anteriormente, parece que o Maximino, o promotor do nosso amigo, vai ter um problema agora de horário, vai entrar às 11h40. Acho que, em cima disso, a gente debate. Está ótimo. Daquela fiscalização, quando ele entrar, a gente faz os questionamentos necessários. Felizmente, a Prefeitura de Niterói não está presente. Mais uma vez, mas, pelo menos, a gente tem a Águas de Niterói com o Ralf, que está online. Tem o INEA aqui que a gente vai fazer os questionamentos. É até melhor, porque... Sim. O representante do INEA é responsável pela qualidade de água, então, a gente vai pegar todas... Se possível, você tem os números das coletas sistemáticas do canal do Cambotá, do canal de cintura, do túnel do Tibau também. Acho que é importante a gente ter esses números do INEA, para saber como é que se encontra isso hoje, porque o que a gente vê em loco é completamente diferente. Então, acho que a gente pode debater muito em cima disso e pegar esses números que são tão importantes. e adiante também é o Ralf. Então, acho que é mais para fazer uma explanação da forma que você acha cabível e do que você vê, de como a gente pode ajudar para tentar melhorar e otimizar hoje esse jogo de empurra-empurra, que a gente, sistematicamente, vê que não leva no ganhão e quem toma o maior prejuízo com isso é o sistema das lagoas de Peratinique e Itaipu. Está ótimo, deputado. Então, eu vou ser breve, mas já vou fazer, então, algumas contribuições que julgo importantes aqui. Acho que o Gonzalo conhece bem a história do sistema lagunar. Eu sou um cara que me debruço em todos os estudos que foram apresentados ao longo dos últimos 30 anos. Posso dizer que li todos, estudos do Rosman, Legeune, e todos que passam por Niterói eu paro para analisar o que diz respeito ao sistema lagunar. E aí eu queria fazer, talvez, uma fala de entendimento para a sociedade civil, para aqueles que não são técnicos, mas que esperam uma resposta objetiva, que é ver todos os nossos rios que contribuem para o sistema lagunar limpos, o nosso sistema lagunar com rigidez, com saúde. É a preocupação do pescador, é a preocupação de quem dá a sua aula lá, de stand-up, de remo, de canoa, de windsurf, é o morador que quer curtir um lazer, é o desenvolvimento econômico e o turismo de Niterói. E aí me parece muito claro, hoje tem uma reportagem no jornal, hoje, saiu hoje, falando que Niterói é o 23º em qualidade, em relação a... E aí já é um conceito de saneamento que me desagrada, e quero ser muito claro com a população. Se a gente tem hoje 77 tomadas de tempo seco, deputado, na nossa cidade, confirmadas pelo estudo contratado no Plano Municipal de Saneamento, 77 tomadas de tempo seco que significam que 77 drenagens da cidade, ou rios da cidade, antes de desaguar, seja na Baía de Guanabara, seja no sistema lagunar, seja nas praias da região oceânica, eles são desviados para a estação de tratamento de esgoto. Ou seja, temos pelo menos 77 delas com poluição chegando em Natura e devem ser desviadas para a estação. E aí eu começo a discutir esse conceito, Gonzalo, deputado, meu querido amigo do INEA, do que é saneamento, porque se os rios todos estão podres, se o próprio estudo diz que todas as drenagens recebem esgoto, que a rede de esgoto recebe intervenção da drenagem de forma irregular, querido amigo Ricardo, aonde fica o conceito de saneamento? Porque se do autocurso, onde tem as nascentes, nos elevos de Niterói, passando pelo médio curso, onde tem moradia irregular, área regular, área formal com esgoto chegando, até o seu desagre, vamos colocar assim, no sistema lagunar, nas praias, isso não me parece ser um conceito de saneamento. A cidade, ela não é saneada. Niterói tem diversos problemas na área formal e informal. E quando você vê, o INEA vai a campo e faz lá as suas ponderações, corrobora o que a gente está dizendo. A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, no nosso trabalho, deputado, em frente à Comissão de Saneamento, na época, partiu do nosso trabalho aquele primeiro alto de infração à concessionária, mostrando, corroborando mais uma vez que existe falha assim, desde a coleta até o tratamento. E você pega hoje a instrução técnica do Ministério Público, a promoção do promotor, que corrobora que tem esgoto in natura. E aí, assim, permitir aqui, Gonzalo, mostrar que é reiterado. Córrego da Viração, Rio Cafubá, Rio Arrozal, Rio Jacaré, Canal do Santo Antônio, são os que desagam na Lagoa de Peratilina, todos com contribuição de esgoto. João Mendes, Rio da Vala, Córrego do Colibri, o Valão de Taquatiara, que, infelizmente, é assim chamado. E, além de todos esses, todas as drenagens de engenharia, com contribuição de esgoto. E aí, você vê o efeito da mortandade de peixe, você vê o efeito da Lagoa secando, enfim. É chegada a hora, como bem colocou o querido amigo deputado Gustavo Schmidt, da gente ter uma matriz de responsabilidade, quem perde o sono com o quê, quem vai fazer o quê, qual é o cronograma e quando vai ser entregue. Porque, deputado, a gente tem, pela Comissão de Saneamento, uma série de informações. Eu queria aqui parabenizar a Comissão de Meio Ambiente, na pessoa do Gerrassardo, que continua fazendo esse trabalho, que nada mais é de rádio que mostrar o que está acontecendo acontece há 30, 40, 50 anos. E aí, a gente tem que dividir responsabilidade, mas muito mais do que caçar bruxa, é achar resultado. O Niteroense quer solução, ele não quer saber se quem vai pagar é Cláudio Castro, é Axel Grael, é FECAM, é Fundo Municipal de Conservação Ambiental. não quer saber. O Niteroense quer a lagoa limpa. E a gente está cansado de mostrar os problemas e não ver resultado. Quem perde o sono com o quê? E aí, o Ministério Público vem e levanta essa bola mais uma vez. Ah, mas tem uma cogestão, Gerrass, 2013, aquele convênio que foi assinado. E aí, está válido? A responsabilidade dessa cogestão é clara. Porque a gente tem aqui Túnel do Tibau, fomos no Ministério Público em 2019, quando caiu. Estamos em março de 1922, continua obstruído. Canal do Cambuatá, que liga as lagoas, para quem não conhece Niterói. Podre. Canal de Itaipu, que liga o mar à lagoa, assoreado. Mas, mesmo assim, Daniel, desculpa, o canal de Itaipu, se salvo engano, para ter toda a sua contribuição e renovar a água da lagoa de Itaipu na sua totalidade, demora oito dias. E parece que o Gerrass estava me falando semana passada em que, com a obstrução do túnel do Tibau da forma que está desde 2019, a mesma troca demora 39 dias, se salvo engano, para a lagoa de Piratilinga. Então, por isso que a gente vê sistematicamente mortandade de peixe. Se Itaipu já está ruim, trocando oito dias, imagina Piratilinga trocando em 39, por conta da obstrução do túnel do Tibau, de uma obra que era de 2008, que aconteceu essa fatalidade em 2019, e que a gente vê a inércia da prefeitura de Niterói. Mais uma vez, uma obra de um milhão 150 mil reais, que não foi dinheiro por água, por ralo, abaixo, e que, dinheiro nosso, do contribuinte niteroense, que não serviu para nada. O que a gente tem hoje lá é um tapume fechado, a gente não consegue nem acessar direito, e tudo parado. É, e vale lembrar, deputado, que há bastante tempo já não funciona como deveria, porque as comportas já não funcionam há muito mais tempo, não é, Ricardo? Então, assim, é preciso dar uma saneada, se é esse o termo aqui, nessa estratégia. E eu queria concluir, deputado, dizendo que a prefeitura fez um investimento que eu acho que foi o acertado, que foi aquela contratação dos estudos que a gente acompanhou. E ali, queridos amigos, tem uma série de estratégias postas, tem vários cenários colocados. O que falta agora é a gente optar por um. E se isso for feito com a participação da população, Gonzalo, não tem que se falar em errar. Ah, mas é o mole do canal de Itaipu, não é o mole, ele é maior, ele tem uma outra borda, outro efeito de engenharia. Não, o túnel de estubal funciona, não funciona. Todas essas opções estão postas no estudo que foi pago por nós, deputado. Então, o que falta agora é disposição para organizar e talvez me permita dizer vontade política. porque tem lá um cenário com o túnel fechado e com o túnel aberto. O Camboa está dragado, o Camboa está sem estar dragado. O canal de Itaipu dragado, o canal de Itaipu fechado. Tem cenário, sim. Fecha o canal, não fecha o canal. E eu queria dizer que, independente do cenário, se a gente não discutir, separador absoluto, Verônica, se a gente não discutir saneamento da origem, vamos resolver. Aí você lê o estudo do Rosman, que estava até presente no online, belíssimos estudos. O que é unanimidade? Acabar com essa concepção de que eu coloquei rede à disposição, estou com aquela bacia hidrográfica saneada, não está. Não está saneada porque a rede está à disposição. Aí começa uma discussão contratual, de obrigação, deputado, que não é o que niteroense quer saber. Meu amigo, a gente quer a lagoa limpa. Dinheiro tem. Tem no Estado, tem na Prefeitura. Técnicos? Tem um monte no INEA. Vou dizer que está aqui, um cara que, pô, a gente consulta direto. Já trabalha, sabe tudo. A Prefeitura de Niterói tem seus concursados. Os contratados são técnicos. O que é que falta, Verônica? Entendeu? É preciso organizar isso. E aí eu acho que o Ministério Público, provocado por nós e pelo mandato do deputado Gustavo Schmidt, quanto comissão, e aí mais uma vez parabenizar a comissão, não só pela audiência, mas pelo trabalho, chamam o feito à ordem, deputado. Simplesmente ele elenca aqui o que deve ser feito, encaminha dezenas de ofícios robustos, que a Prefeitura vai ter trabalho para responder, porque, assim, a Emusa, que tem o poder de polícia, nunca multou a concessionária. Isso é inacreditável. Todo respeito, Ralf, ao bom trabalho que você desenvolve, amigo, é impossível uma concessionária não falhar e não receber uma notificação alto. É impossível. É só você olhar todas as concessões no Brasil. E aí você vê que é realmente, assim, faltava alguém chamar o feito à ordem, a ordem, a comissão da LERD vem fazendo, a gente na Câmara vem fazendo, e eu encerro aqui minha participação, muito confiante de que agora, com o doutor José Alexandre, Maximino, que fez uma vistoria com a gente, chamou essa responsabilidade, o próprio doutor Leonardo, que assumiu há pouco tempo a tutela de meio-bem de Interói, promotor de justiça, a gente, eu particularmente, tenho muita esperança de ver resultados práticos, porque é matriz de risco, quem perde o sono começa quando, termina quando, cadê o plano, cadê o cronograma, e era isso que faltava. Então, eu queria, mais uma vez, dar os parabéns ao deputado Gustavo Schmidt, tive o privilégio de trabalhar nessa comissão de saneamento, que hoje preside a comissão de meio ambiente, cumprimentar Yuri, Verônica, Lina, o pessoal da comissão, Gerard, e dizer que vocês podem contar com a gente em Interói, porque o sonho e o desejo de vocês é o nosso, e é nosso há muito tempo, não é, Gerard? Há muito tempo a gente está nessa luta, e eu espero que a gente, Gonzalo, tenha respostas efetivas, e que seja uma boa audiência, que a gente tire dúvidas e faça encaminhamentos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e seguimos em frente. Obrigado, vereador Daniel Marques, antes de mais nada, é meu amigo, e fico muito orgulhoso do trajetório que você vem seguindo pós, está coordenando também a Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ, que fez um brilhante trabalho junto com a gente no primeiro BN do nosso mandato, e o papai do senhor pensou para continuar caminhando dentro da cidade de Interói, na Câmara Municipal novamente, e é um cara que soma forças aqui com a nossa comissão, com o nosso mandato, através do Gerard também, que o representou e o sucedeu de forma também brilhante, junto com a Verônica, e que tem muito trabalho pela frente, a gente sabe disso, a gente sabe que eu fico às vezes até com pena do Ralf, porque o Ralf tem uma peleja grande pela frente, porque, sistematicamente, são diversos erros, a gente sabe desde a estação de tratamento de Camboinhas, de Itaipu, é terciária, mas já foi comprovadamente que é ineficaz o tratamento, o final não é o resultado devido, é uma série de outros fatores, que a gente já tem comprovado em loco, como a bacia de contribuição do canal ali de cintura, a bacia de contribuição do túnel do Tibau ali, do canal do Camboatá, todos eles, Águas de Niterói, nos respondeu como se tivesse rede coletora, e tem, de fato tem, mas não tem um trabalho em cima de corrigir as ligações irregulares, clandestinas, a gente tem, lógico, Niterói é uma cidade com a maior, acho que, se não me engano, a maior renda per capita do nosso estado, mas que cresce sistematicamente, a gente não tem um cronograma via prefeitura, via Inéia, via Águas de Niterói, para exatamente acompanhar esse crescimento, que é natural de qualquer cidade, você tem um crescimento desordenado, mas na contrapartida que a gente tem em Niterói, com uma concessão desde 1999, que já está estendida mais de não sei quantos anos, com diversas desculpas, via EMUSA, que não é a Genersa que controla, infelizmente, a agência reguladora da Águas de Niterói, no município de Niterói, como em poucos municípios, é a EMUSA, que é uma empresa municipal, que a gente sabe que está na mão sempre do prefeito, e a gente vê resultados, como o Daniel bem disse, quase 22 anos de concessão, e a EMUSA nunca lavrou nenhuma multa, nenhuma penalidade para a Águas de Niterói, que a gente sabe que tem sistematicamente feito uma série de erros de manutenção, de investimentos, enfim, em todos os setores, a gente sabe que tem estações de tratamento que despejam esgoto de natura à noite, a gente sabe que tem estação de tratamento que não tem um tratamento adequado, combinado e programado dentro do edital de concessão, enfim, basicamente, a fala do Daniel foi muito perfeita e muito pertinente, porque a gente não aguenta mais. tem dinheiro na Prefeitura de Niterói, tem dinheiro na Águas de Niterói, tem dinheiro no Governo do Estado através da Secretaria de Meio Ambiente. Agora, o que a gente quer é solução, solução que tem que ser notória, a gente não pode, tanto é que eu tenho aqui alguns projetos de lei nessa casa, tramitando, como tombamento das lagoas de Piratininga e Itaipu, como também tombamento dos manguezais, acho que é mais uma ferramenta que a gente pode colocar para proteger de fato esse ecossistema, porque, na verdade, a gente acaba começando a achar que tudo tem um fundamento mais obscuro por trás. A gente começa a achar que tem um fundamento mais suspeito por conta de quererem essa omissão de um para o outro empurrar e as lagoas estão morrendo. É só a gente ver, deputado, a lei urbanística proposta pelo prefeito que propõe adensamento na área úmida da lagoa. Acho que isso aí nos revela muita coisa sobre o objetivo da gestão que governa Niterói. Perdoe pela interrupção. Não, sem problema. Então, basicamente, é isso. A gente continua na luta, a gente precisa de somar forças e eu tenho certeza que o resultado final não vai ser o que eles imaginam, vai ser o que a gente se propõe a fazer. Passo a palavra agora para o doutor Gonzalo Pérez, grande amigo e defensor. Bom dia a todos, as agosto. Ok, dá para ouvir bem aí, sem problema de audiência. Bom, primeiro, agradecer o convite, segundo, cumprimentar a todos, cumprimentar ao deputado, representante do INEA, Daniel Marques, o vereador ativo, que luta por nós, a todos aqui presentes, ao ecologista Gerard, sempre presente, que dizer que eu cheguei na região oceânica em 1954. as lagoas de Piratinega e Itaipu estavam começando a ser loteadas em torno delas e parte das lagoas também estavam sendo loteadas. a ideia era aterrar parte das lagoas, tanto a lagoa de Itaipu quanto a lagoa de Piratinega. meu pai chegou em Piratinega para trabalhar na empresa, que era que fazia o loteamento de Piratinega e um dos objetivos era exatamente pegar as dunas da restinga de Piratinega e aterrar parte da lagoa. Isso, parte, foi feito e alguns pontos foi aterrado. No caso da lagoa de Itaipu também foi feito um grande saterro. As lagoas permaneceram praticamente iguais, já tinha havido uma alteração em 1946 quando foi aberto o canal Camboatá ligando as duas lagoas. Uma das razões de ter sido feito isso é para que o nível da lagoa de Piratinega fosse repachado porque ele era mais alto do que de Itaipu permitindo ganhar terras em torno da lagoa de Piratinega. Então, isso foi feito em 1946 e as lagoas permaneceram praticamente estáveis até em 1978 e 1979 quando foi aberto o canal entre o mar e a lagoa de Itaipu. Nesse momento houve uma diminuição da altura da lagoa de Piratininga bastante substancial liberando muitos terrenos em volta da lagoa. A partir dessa liberação desses terrenos e a companhia geral de empreendimentos que fazia o loteamento ela tinha fechado começou a ocupação irregular do entorno da lagoa de Piratinega. também com essa abertura permitiu que os terrenos em torno da lagoa de Itaipu eles começassem a ser ocupados e começaram a ser ocupados. Lembrando que antes disso a lagoa no caso da lagoa de Itaipu ela chegava até Francisco da Cruz Nunes inclusive em alguns momentos alagando casas onde tem a construção que era da Teleja antigamente e ali na entrada da Avenida Central. Então a partir dos anos 80 houve uma grande modificação na região oceânica que é a introdução dos condomínios. Esses condomínios eles criaram um sistema de saneamento um sistema de urbanização próprio mas alguns deles também criaram outros problemas por exemplo o Jardim Ubar desviou o Rio Jacaré isso todo mundo sabe o Ubar 2 desviou o Rio João Mendes isso está tudo documentado então isso criou também uma série de problemas a grande modificação que a região oceânica voltou a ter foi nos anos 2000 quando chegou a água e chegou o dito tratamento de esgoto ou seja coleta e tratamento de esgoto tanto em torno da lagoa de Teipu quanto da lagoa de Piratinim a ideia nesse momento era a universalização e é claro que foi recebido com muito entusiasmo o CECROM o Conselho Comunitário da Região Oceânica ele foi criado em 89 e uma das primeiras reivindicações era água e saneamento básico um dos problemas quando a gente fala de saneamento básico água esgoto e também recolhimento de lixo o lixo até começou a ser recolhido na região oceânica ele era simplesmente incinerado era queimado nos terrenos valdios e começou a se recolher o lixo hoje ele é recolhido de uma maneira quase eficaz temos muitos problemas ainda em torno nas favelas na favela do Jacaré você vai encontrar muito lixo acumulado na rua há um problema de recolhimento do lixo também é porque o lixo é recolhido de manhã mas ele só é transportado à tarde então ele fica acumulado nas esquinas de toda a região oceânica sujeito a ataques de cachorros de animais e todo tipo urubu que vai lá rasga os sacos de lixo etc e também a chuva porque se chove durante esse período você vai ter o lixo levado pelos rios até finalmente até as lagoas um outro problema que a gente teve que se esperava também um projeto de drenagem e esse projeto de drenagem foi feito várias tentativas foi feito pelo menos dois grandes projetos de drenagem mas esse projeto de drenagem nunca foi levado à frente o que se fez sempre foi pedaços de drenagem e também é uma drenagem que não é nada ecológico ou seja o que se fez é um envelopamento da água pluvial em muitos casos esse envelopamento chega ao ponto de córregos que são drenados diretamente para os rios e para as lagoas um outro problema que surgiu com a urbanização e com a chegada de mais moradores a chegada de mais moradores aconteceu logo depois da ponte Rio Niterói aí começou uma ocupação maior da região oceânica um outro problema que a gente encontrou tem encontrado é a ocupação das margens dos rios córregos e em alguns casos de casos que são construídas em cima dos rios isso é um problema seríssimo porque no dia a dia diz não não tem problema o Rio João Mendes o cara construiu uma casa fez uma mansão em cima do rio deixou uma passagem pequena isso é bobagem mas quando chove forte o rio transborda e ele busca o caminho dele que não é ele não sai de um em torno da casa e chega na 200 metros depois ele volta ao normal não ele vai ocupando o que existe então esse é o outro problema e o problema que é recorrente é que nós temos as lagoas hoje poluídas ela se procura sistemas alternativos como dizer não a água do mar a lagoa de Teipu é menos poluída do que a de Piratininga porque a lagoa de Teipu tem um acesso direto ao mar então o mar limpa a lagoa de Teipu mas eu não acho que isso seja a solução foi falado de tomada de tempo cego consta no relatório feito por uma empresa para ajudar no plano básico de saneamento básico de Niterói que aliás não temos até hoje foi para a Câmara foi retirado da Câmara para esclarecer que o nosso mandato fez uma análise do plano municipal de saneamento um terrível copia e cola de municípios que não tem nenhuma relação com Niterói a gente fez um estudo em Gonzalo em cima disso e pedimos para devolver e eles devolveram para uma nova análise técnica então aliás planos básicos Niterói está carente porque por exemplo a região oceânica não tem um plano básico de saneamento básico não tem um plano consequentemente de um plano básico de drenagem e outros planos que nós precisaríamos também para ter uma qualidade de vida o Secron sempre lutou o conselho comunitário da região oceânica pelo que a região oceânica tivesse uma qualidade de vida muita gente que foi para a região oceânica foi porque achava que na região oceânica tinha uma qualidade de vida uma vida quase selvagem vamos dizer assim num certo momento faltava tudo depois isso foi sendo completado chegaram farmácias supermercados quando chegamos lá havia os armazéns tinha meia dúzia de armazéns distribuídos ao longo de toda a região oceânica lembrando que a região oceânica foi uma região rica com a chegada dos portugueses chegaram também as fazendas as plantações tivemos o engenho do mato que havia produção de açúcar de cachaça e os produtos eram levados para Niterói seja através de barcos ou através de uma estrada que ainda existe vestígios passando pelo que é hoje o Parnit Parque Niterói eu tenho mais cinco minutinhos três eu queria isso é um panorama da nossa realidade o que o pessoal fala é solução para isso solução para aquilo está fazendo isso vou fazer aquilo e etc mas eu queria focar um assunto que eu mais importante eu tive uma carreira que eu considero de sucesso eu voltei trabalhei fora do Brasil durante um certo tempo voltei para o Brasil em 2002 em 2005 eu mudei para em frente a Lagoa em 2005 eu saí da cadeira por uma razão simples porque todo dia de manhã de 2005 quando eu mudei até hoje chega merda na minha porta ou seja chega poluição viva real é merda que chega nada especial não é merda você vê aquele cinturão de merda chegando na minha porta e olha fede muito então a partir daí buscamos soluções e tentamos envolver todo mundo água de Niterói prefeitura câmara assembleia o que a gente podia buscar para tentar achar uma solução buscamos e estamos continuamos na luta porque o problema também não foi resolvido e a luta continua mas eu queria falar uma coisa que eu reputo importante quando você olha os estudos do do sistema lagunar uma coisa chama a atenção por exemplo tem um estudo chamado evolução batimétrica e sedimentológica das lagunas de Itaipu e Piratininga identificação de áreas suscetíveis a eventos de alagamento no município de Niterói e o DNPM fez um estudo sobre a questão de alagamento na região oceânica que eu refuto o importante essa avaliação batimétrica ela fala duas coisas que diz o sistema lagunar envolvendo os dois corpos aquosos apresenta-se bastante alterado em decorrência das agressões do homem sofridas através de obras de engenharia costeira guia corrente entre a laguna de Itaipu e o mar dragagens aterros e ocupação urbana desordenada das margens mantidas as alterações batimétricas dos fundos relacionadas a assoreamento em aproximadamente 50 anos os sistemas lagunais de Itaipu e Piratininga serão transformados em pântanos consteiros e aí diz que o túnel a construção do túnel é importante a laguna encontra-se menos poluída que a Piratininga a perda de espaço físico e a redução do espelho d'água são maiores no sistema lagunar de Itaipu a laguna de Itaipu está sendo assoreada perdendo espaço para a construção de ruas e casas de luxo para a nossa para a nossa surpresa a semana passada numa apresentação da prefeitura foi mostrado uma parte da lagoa de Itaipu loteada dentro da faixa marginal de proteção quando foi questionado ué mas isso aí não existe mais disse não isso aí tem dono é só uma questão de discutir a faixa marginal de proteção tem dono como é que é isso então as sugestões são sempre praticamente as mesmas delimitação do entorno lagunar construção de uma estação de tratamento de esgoto que resolva o problema programa de limpeza e retificação de todas as redes de drenais da região remoção de favelas programa de despoluição e dragagem de ambos os estudos são bastantes tempos agora é só para lembrar o DNPM ele criou inclusive uma carta mostrando que a região oceânica é suscetível a enchentes em 2010 ela teve mais de 30 pontos de alagamento lembrando por exemplo que o fazendinha ficou embaixo d'água toda fazendinha avenida 7 onde agora se quer construir prédios de 8 andares ficou embaixo d'água e muitos pontos assim a coisa melhorou não piorou então nós estamos hoje suscetíveis a alagamentos e segundo a carta do DNPM é praticamente toda a região oceânica lembrando que parte dela foi aterrada o Santo Antônio é aterro o engenho do mato é aterro o engenho do mato era metade do engenho do mato era lago então vou só mostrar para finalizar olha aqui leijão oceânica lagoa de teipu lagoa de piratineca área suscetível segundo o DNPM estudo deles a alagamento tudo que está em azul tudo isso tudo isso e existem estudos que mostram também que há muita possibilidade de haver o transbordamento do mar para a lagoa através da rechebra de piratineca só para lembrar em 1988 o mar atravessou da praia até a lagoa de piratineca 1988 o mar atravessou da praia até a lagoa por aqui quando eu cheguei em piratineca o mar atravessava daqui no início da praia daqui do mar até a lagoa em 1967 que foi o pior chuvas da região oceânica metade do mirante ele desceu onde está o DPO de piratineca aquilo é aterro aquilo era lagoa naquela ocasião tá outra coisa o DNPM também mostrou áreas de risco de descer se há chuvas fortes nós vamos ter uma desgraça na região oceânica que não está nada preparada para receber esse tipo de coisa e as chuvas existiram existiram em 1967 faz agora quantos 55 anos as chuvas foram uma tragédia na região oceânica a ponte que liga piratineca a na mirante da mandaré ali na entrada de campunhas ela foi embora ficamos 15 dias isolados até o exército colocar uma ponte artificial lá então vamos pensar nisso também não é só na despoluição não é só no túnel não é só abrir o canal vamos pensar o que pode acontecer se nós tivermos um problema de chuvas será quando possível e isso aconteceu em 2010 aconteceu antes em 2067 então ah nunca vai acontecer vai acontecer com certeza um dia vai acontecer e lembrando que em 2010 parte do mangue da lagoa de Itaipu acabou dentro da lagoa e você tem ainda restos de árvores de mangue dentro da lagoa de Itaipu levados em 2010 então é isso aí obrigado muito obrigado senhor obrigado obrigado nosso promotor não está 11h45 vou passar a palavra agora para o representante da Água de Interói que se encontra online nosso amigo Ralf Ralf bom dia deputado bom dia novamente estão me ouvindo estão sim é eu gostaria de cumprimentar a mesa através do deputado né saudando a todos os presentes sejam aqueles que estão é no presencial ou no virtual é inicialmente justificar ausência do nosso diretor nós temos um diretor que está assumindo agora em virtude da transição ele não pôde estar presente mas desde já se coloca à disposição eu estou representando ele aqui ele se coloca à disposição para a gente desdobrar aí os encaminhamentos que forem feitos nessa audiência pública para agir aí da melhor forma possível aí para atender os nossos objetivos que entendemos ser o mesmo objetivo nosso e de toda a sociedade civil presente da alergia através do deputado né que exatamente a recuperação aí a manutenção do ecossistema dos sistemas lagunários gostaríamos de também agradecer o convite ao deputado inclusive abrindo um parênteses aqui que o deputado sempre nos convidou para participar das audiências públicas ele sempre nos oportunizou falar apresentar os projetos e participar sanando a dúvida da população muito embora em alguns momentos o embate mas ele é necessário uma democracia e a gente gostaria de agradecer exatamente essa oportunidade que sempre nos foi dada né isso daí nós temos que agradecer e enaltecer exatamente porque todas as audiências públicas que ocorreram nós somos convidados a participar é uma oportunidade a gente ouvir a população e eu costumo dizer em todas elas que eu estou aqui mais para escutar e anotar do que para falar eu quero exatamente ouvir para a gente logicamente sanar as dúvidas mas também aí colher aí da população aquilo que a gente tem de sugestões e críticas para a gente poder estar trabalhando em cima disso e cada vez mais melhorar a prestação dos serviços é justificar o porquê que eu estou virtual eu sempre participei das audiências presencialmente né o deputado pode confirmar isso mas eu não só eu como os outros diretores que participaram como o diretor anterior que é o Alexandre Boaretto também já participou de reunião de audiência pública na região oceânica presencial mas eu por motivo de saúde eu não pude estar presente presencialmente mas estou aqui virtual é com relação ao que já foi colocado até agora nós entendemos que as ligações irregulares elas hoje provocam o que nós identificamos como ainda a presença de efluentes sanitários sem tratamento no sistema lagunar né não só todos os rios mas também no próprio sistema lagunar nas lagoas de Itaipu e Pratininga para isso nós temos projetos como se liga o ligado na rede então são projetos que a gente tende a aprimorar mas nós infelizmente temos a dificuldade aí com relação ao poder de polícia a poder tomar alguma iniciativa que vai estimular ou de certa forma até pressionar aqueles que não testaram ainda seus imóveis a nos procurar para fazer os testes aí nos seus imóveis com relação às tomadas de tempo seco nós entendemos que elas são paliativos como a própria Cíntia colocou aí no bate-papo virtual nós consideramos a tomada de tempo seco paliativo nós queremos que tenha cobertura e conexões de esgoto todos os imóveis do município a gente tem no nosso contato de concessão a obrigatoriedade do coletor absoluto sistema de coleta absoluta não pode existir contribuição de esgoto em drenagem pluvial e o nosso objetivo é esse mas infelizmente enquanto ainda tivermos esgoto sendo lançado in natura na rede pluvial nós vamos manter sistemas coletores alternativos que são as tomadas de tempo seco inclusive já se colocou muito aí a questão de um cinturão de tempo seco no sistema lagunar de Taipu e Piratininga assim como está sendo proposto agora para a Bahia de Guanabara por essas novas concessões aí entretanto entendemos que a tomada de tempo seco ela tem que ficar como bem colocado pelo Daniel Marques pelo vereador Daniel Marques ela tem que ficar lá a montante e enfim todo o trecho de corpos hídricos que nós temos ela tem que estar lá coletando então o nosso objetivo não é coletar o esgoto o objetivo principal é coletar o esgoto na porta do imóvel do cliente mas né do munícipe mas já que isso não é possível por hora em todos os imóveis né principalmente aqueles que estão em áreas é difícil acesso e com impossibilidade técnica enfim é aqueles aquelas justificativas que a gente sabe que impossibilitam a conexão de esgoto a gente é quer coletar é a montante dos corpos hídricos nos rios né a gente tem a tomada de ter que ser por exemplo no Rio Jacaré o objetivo é que essa água ela já venha sem a contribuição irregular de esgoto sanitário no decorrer aí é de todo o percurso do Rio até chegar no sistema lagunar é nós negamos de maneira veemente o lançamento de efluentes sem tratamento todo esgoto que é coletado pela concessionária ele é tratado pelas estações de tratamento é o alcance dos parâmetros né dos índices de tratamento deficiência da estação ela é mensalmente monitorada pelo Estudo Estadual do Ambiente através dos RAIS que são apresentados através das vistorias que são realizadas das coletas aí que são realizadas também então não existe lançamento de efluentes sem tratamento tudo efluente é tratado e tratado de maneira eficiente porque a gente tem os resultados lançados no relatório de acompanhamento de efluentes estamos contando aí com o apoio inclusive do Ministério Público em relação aos projetos se ligue ligado na rede a gente já fez várias reuniões tanto com o Poder Público Municipal quanto Estadual através do INEA e com o Ministério Público com o objetivo de a gente dar maior eficiência às campanhas principalmente aos imóveis onde nós não conseguimos chegar até o restaurante pelo imóvel e aí infelizmente não é possível a gente fazer os testes nas redes internas dos clientes tem projetos de lei também inclusive a nível estadual eu gostaria até de ver depois para conversar até em reuniões com o deputado enfim para que a gente possa o deputado mencionou alguns projetos de lei que foram apresentados e alguns até aprovados apresentados por ele projetos de lei que nos apoiem no sentido de fazer com que as pessoas busquem a regularização do esgotamento sanitário eu já tinha até conversado aqui a respeito de transferência de imóveis toda a transação que for feita em cartórios públicos por exemplo isso daí pode ser conversado com com o poder judiciário ou através de legislação para que a gente possa por exemplo numa transferência de imóvel doação compra e venda a gente ter obrigatoriedade por parte dos cartórios de exigir a regularização sanitária que o imóvel esteja devidamente ligado à rede distribuição de água e coleta tratamento de esgoto as ETS funcionam 24 horas isso é monitorado a gente faz o tratamento 24 horas conforme eu já havia mencionado e para analisar só ressaltando que nós não somos responsáveis nós temos limitação a nossa obrigação é distribuição de água tratada que nós fizemos a aquisição da estatal da CEDA distribuímos em Niterói qual é tratamento de esgoto nós não somos responsáveis pelo assoreamento do sistema lagunar pela obstrução do canal e do túnel podemos apoiar no sentido de buscar soluções mas não somos responsáveis drenagem pluvial também no nosso contrato nós não somos responsáveis e principalmente a poluição de décadas que a gente sabe que infelizmente o sistema lagunar tem um passivo de décadas que foram se acumulando muito antes da concessão e que agora Ralf você desculpa vou te interromper é um passivo vocês estão há 20 anos 22 anos já passivo de 30, 40, 50 anos atrás e o de 20 e poucos anos que vocês estão fazendo nós estamos tratando de 20 anos para cá agora não podemos responsabilizar por aquilo que já vem de décadas anteriores é só uma observação com relação a isso entendemos da necessidade urgente de acabar com o passivo que existe hoje porque ainda existe o passivo de ligações irregulares lançamentos irregulares de drenagem provial Ralf depois de 22 anos vocês querem mais quantos anos? 3 décadas? 4 décadas? 5 décadas? Nós não alcançamos a universalização ainda deputado reconhecemos isso nós temos muito trabalho a ser feito ainda nós temos muito trabalho a ser feito ainda entretanto o que acontece hoje no sistema lagunar não é só em virtude do que está acontecendo hoje com relação aos lançamentos mas sim com relação a esse acúmulo esse passivo de décadas anteriores ao saneamento estamos abertos a visitação e aí eu cito o exemplo do coronel Salema que também é deputado dessa casa depois que tivemos essa audiência pública inclusive com participação dos senhores ele nos visitou conheceu as estações de tratamento e a gente está à disposição em qualquer momento para receber a visita do deputado da LERJ e da comitiva comissão técnica promotoria de justiça todo mundo e assim como sempre nos colocando aqui muito humildes e receptivos a toda a manifestação que foi necessária fazer para sanar as dúvidas e para esclarecer qualquer desentendimento ou qualquer dúvida que seja apresentada pelos participantes lembrando que o nosso contrato de concessão ele não prevê a universalização nós já alcançamos a meta de coleta de tratamento de esgoto enfim nós não temos a universalização como meta prevista no contrato de concessão podemos até discutir isso a posteriori mas hoje nós alcançamos o percentual que está previsto exigido pelo contrato de concessão obrigado por a oportunidade mais uma vez e a gente está à disposição obrigado obrigado Ralf foi feliz que pelo menos vocês já tomaram outro tom e de reconhecer que não tem a universalização do saneamento na cidade de Interói mesmo após 23 anos de concessão uma concessão desde 1999 e também acho que na vida pública como também na privada o Gonzalo vai concordar comigo depois que você assina um contrato em 1999 que muito provavelmente a época era para sanar todo o passivo que tinha naquele momento a gente vê que depois de 22 anos 23 anos a própria Água de Interói fala que o passivo nem dela atual foi corrigido muito menos o que ela joga a culpa de 30 anos atrás 40, 50 anos atrás não adianta de nada acho que a gente tem que fiscalizar mesmo Daniel enquanto Câmara Municipal enquanto Parlamento e fazer os questionamentos devidos também ao INEA acho que o INEA tem muito a responder no dia de hoje ainda espero que as nossas perguntas sejam sejam de fato respondidas à altura com questões relacionadas a a tudo que vem acontecendo nas lagos deputado deputado você me permite só aproveitar a fala do Ralf sim e aí cumprimentá-lo Ralf eu vou ler para você o trecho da instrução técnica do Ministério Público foi verificada que nos últimos dois anos de janeiro de 20 a janeiro de 22 houve a violação sistemática dos parâmetros relacionados ao nitrogênio nitrogênio total nitrogênio amoníacal total de nitrogênio NH4 conforme exposto no quadro 3 a estação de tratamento de esgoto de camboinhas representa portanto uma fonte de poluição para o canal do camboatá e por conseguinte para o sistema lagunar eu queria só isso aqui não sou eu que estou dizendo é o Ministério Público é o GAT é o Grupo de Apoio Técnico Especializado está escrito na instrução e aí a gente precisa Ralf entender o que está acontecendo eu queria por fim deputado aqui nessa breve fala fazer um encaminhamento enquanto audiência pública Verônica Gerrach que a gente possa anotar isso eu fiz uma emenda ao orçamento de Niterói ano passado vigente esse ano para que a operação se liga ou ligada na rede fosse ampliada pago pelo Fundo Municipal de Conservação Ambiental discutindo a participação da concessionária Ralf por que se você olha o Floripa se liga na rede eles ordenam despesa ampliaram o escopo de trabalho tem 150 pessoas trabalhando de rápido urbaceia hidrográfica então a galera está na rua todo dia sábado domingo feriado dia santo não importa batendo porta a porta e resolvendo o problema ora Niterói em 5 bilhões de arrecadação para esse ano Ralf a gente precisa fazer uma reunião de ampliação dos programas com o escopo prioritário nas bacias hidrográficas do sistema lagunar isso é um encaminhamento que eu queria tirar dessa audiência para que haja investimento objetivo nesse programa eu acho que isso a concessionária pode fazer junto com a prefeitura Inéia se quiser fazer pelo Se Liga acho que é ótimo também porque cara o tempo urge deputado então fica esse encaminhamento aqui da gente acabar com essa contribuição clandestina ou pelo menos mitigá-la prioritariamente no sistema lagunar e começar a ver resposta na qualidade da água na rigidez na saúde do sistema perdão mais uma vez deputado o Ralf até em cima disso o Daniel também falou a gente tem algumas a gente fez solicitações recentes para a água de interói relacionada a todos os infratores ambientais que despejam esgoto nas galerias de águas pluviais e que essas informações foram repassadas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para serem notificadas e não nos enviaram com a justificativa de dados desatualizados o que a água de interói está se negando a compartilhar essas informações você tem essa resposta segundo que nos informaram informalmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não estaria notificando os infratores identificados deputado o que eu posso informar agora e aí eu vou verificar direitinho aqui é que nós fazemos apenas a primeira etapa do projeto que é avaliar para posteriormente encaminhar ao órgão só que nós não temos possibilidade de estar encaminhando informações a respeito daqueles que estão em fase de regularização que já se regularizaram porque nós dependemos do retorno dos órgãos informando acerca da notificação e da concessão de prazo para regularização entendeu então nós não controlamos a etapa final do projeto exatamente porque ele fica aí a cargo do poder público estadual e municipal municipal pelo ligado na rede e estadual pelo se liga eu acho que vale o Daniel como câmara municipal como vereador perguntar à secretaria municipal por que que não passa essa relação dos infratores na guerra por conta de dados desatualizados a gente sabe que tem diversos infratores que contaminam a rede de água pluvial da cidade por conta disso fica esse embrólio que ninguém é punido ninguém é e a gente sabe que sistematicamente a gente aprende quando toca no bolso a gente corrige as falhas quando toca no bolso e Niterói mais uma vez tem esse atraso esse retrocesso vamos lá obrigado Ralf a disposição deputado e com relação ao que o Daniel sugeriu o vereador Daniel a gente está à disposição a gente já apoia hoje acho importante a gente fazer isso né Daniel a gente já apoia hoje os dois projetos e a gente está à disposição aí para fazer uma nova reunião e verificar aí a estratégia apontar aquilo que não está sendo eficiente né dar destaque aquilo que foi eficiente mas apontar aí melhorias para ambos os projetos tá bom Daniel a gente está à disposição obrigado Ralf gostaria de fazer umas perguntas ao INEA qual o papel da prefeitura e qual o papel do INEA na gestão conjunta do sistema lagunar Itaipu e Piratininga até porque até hoje a gente não consegue entender isso de fato qual o papel de fato do INEA e qual o papel da prefeitura hoje na condução conjunta do sistema lagunar Itaipu e Piratininga então a gente tem um convênio né que delega para a prefeitura intervenção nos corpos hídricos que nascem e tem a sua nascente sua foz dentro do município a gente faz um monitoramento e a gente tem tanto nos corpos hídricos rios e na lagoa a gente faz um monitoramento em um ponto em cada um deles tá todas essas informações elas são a gente vai lá faz a amostragem leva para o nosso laboratório e isso é remitido no site no site do INEA aí fica lá à disposição a gente faz o que a gente chama de Ikea que é o índice de qualidade da água e a gente pega esses dados de alguns parâmetros faz um cálculo e nele a gente chega num número que a gente chama de índice de qualidade além disso a gente tem praias também a gente faz se não me engano o Rodrigo é o gerente de qualidade de águas e aí a gente faz 29 pontos de praias se eu não me engano 2 em Itaipu e 4 em Piratininga a gente faz essa análise e nesse caso a gente verifica a vulnerabilidade e aí a gente diz se ela está própria ou imprópria e divulgamos também no nosso site perfeito Daniel eu tiro uma dúvida minha se a gente se o MP junto com o grupo lá o GAT tiveram a certeza que a ET de Cambuinhas ela está deficitária no seu tratamento na questão de nitrogênio se não me engano desde o ano 2020 correto as análises quais são as análises do INEA com relação tem algum ponto na saída da ET de Cambuinhas por que o INEA não avisou em 2 anos que isso está deficitário entendi se a gente tem essas duas estações de tratamento de Itaipu e de Cambuinhas comprovadamente com deficiência no seu tratamento por que o INEA não cobrou a devida solução e também não multou a estação de tratamento muito menos a água de Niterói por que está deixando isso acontecer dois anos gostaria de saber eu acho que é importante Daniel a gente ter todos esses dados tem no site de todas as coletas as amostras feitas nesses últimos dois anos no canal de Cambuinhas então quando quando são as análises realizadas nos corpos hídricos elas ficam disponíveis no nosso site os dados reportados ao PROCON como o Ralf forneceu informou elas ainda não estão disponibilizadas no site para a gente a gente está tentando ver um meio de uma tecnologia uma ferramenta que qualquer cidadão tem acesso a essas informações a gente não tem isso ainda a questão não é essa a questão é que eu gostaria de saber o INEM em determinado momento nesses dois anos alertou a água de Niterói sobre essa deficiência da estação de tratamento tanto de Itaipu quanto de Cambuinhas da ET de Itaipu e Cambuinhas sobre essa ineficiência do seu destino final Cambuinhas em específico o Rodrigo pode até complementar se precisar a gente passou por uma adaptação se não me engano até meado de 2021 na questão de nitrogênio e depois disso ela não reporta nenhuma violação isso de acordo com o Proconágua mas assim a gente atende todas as de acordo com o Proconágua não estou perguntando de acordo com o INEA então de acordo com o Proconágua que é um instrumento de autocontrole do INEA faz o Guerra vamos fazer um ofício requisitando todos os dados de monitoramento desde 2020 2020 foi constatado pelo Gat não é Daniel? de 2020 até o presente momento se a gente considerar o INEA está alegando dados do Procon eu nem o próprio INEA tem dados dele então deixa eu explicar então deixa eu ser um pouquinho mais claro o Proconágua ele é um programa de autocontrole do INEA então quando eu estou me referindo ao Proconágua quando a gente atesta aquilo da Lius é um dado do INEA é diferente de um dado realizado uma coleta do INEA que a gente leva para o laboratório do INEA só para deixar isso claro não foi claro inicialmente a questão principal aqui Felipe a questão principal nossa aqui é a gente quer saber de fato se o INEA foi parcial ou imparcial na questão se o INEA já sabia desse problema desde 2020 e por que não tomou as atitudes cabíveis e deixou dois anos de poluição nessas atitudes com tratamento ineficiente tanto Cambuinhas quanto Itaipu se isso acontece em Niterói dois anos vocês estão de olho fechado sem fazer o trabalho direito de vocês fico imaginando nos 92 municípios do estado todos os monitoramentos que a gente faz nos outros municípios em todas as outras situações que a gente tem não é Daniel? com relação a poluição porque então a gente tem uma problemática muito maior do que a gente está vendo se o INEA não fez nada se vocês sabiam a gente tem que pegar o responsável por isso que isso é um crime vamos lá vamos para a segunda enfim a gente faz um ofício Gustavo só me permite tirar uma dúvida desculpa o convênio então ele está vigente está vigente está vigente só para ter certeza e eu vi uma publicação ano passado de um grupo que foi publicado não me lembro qual foi o ato administrativo para acompanhar esse convênio certo? o INEA tem um grupo que acompanha isso aí depois era só ter certeza se essa turma se reúne e se faz sugestão entendeu se encaminha alguma coisa isso era importante a gente também ter conhecimento até para a gente trocar com vocês já que eu vivo em Niterói moro em Niterói e vejo as aflições diárias lá a gente trocar até para o INEA deputado decidir se quer ou não permanecer conveniado então queria fazer assim só entender se realmente ele está vigente então está vigente e que a gente possa melhorar esse diálogo está vigente até quando? e Daniel eu poderia olhar aqui a vigência dele ou se o João quiser fazer alguma complementação porque assim só para deixar claro eu falei inicialmente mas aqui a gente está dividido em algumas diretorias a parte de qualidade ambiental da parte da água estou eu e estou o Rodrigo e na parte de recuperação ambiental pode falar João Bom dia a todos esclarecendo o convênio ele está justamente passando por uma reformulação a pedido até do Ministério Público também para a gente aumentar a transparência então originalmente esse convênio ele delega as funções de tutela dos corpos hídricos como o Felipe colocou e o INEA entra disponibilizando o maquinário disponibilizando algumas máquinas então está se passando pela reformulação da questão das máquinas melhorando especificamente quem vai cuidar da manutenção dessas máquinas porque esse é um problema recorrente as máquinas não estavam todas funcionando da última vez que foi fiscalizado e aí foi solicitado também a emissão de relatórios semestrais para que a gente possa fazer um acompanhamento periódico de quais intervenções estão sendo feitas com o maquinário do INEA e se as máquinas estão recebendo a manutenção efetiva porque o que acabou acontecendo em algumas situações foi que precisou utilizar a máquina e nem todas estavam em condições de uso eram quatro máquinas e agora são duas máquinas mas que vão passar por essa vai incluir a questão da manutenção eu queria pode pode deixa só eu queria fazer uma observação sobre a questão de fontes poluidoras não nós se fala muito nas casas não residências e etc a gente não pode esquecer que você tem as comunidades e eu sei que há um esforço da água de Niterói no sentido de fazer um saneamento dessa comunidade mas as ligações de esgoto da água de Niterói são caras são mais de mil reais cada ligação bom temos o problema do tempo seco mas tem o problema também de lava jatos quem é que está fiscalizando os lava jatos aqui da região oceânica e são muitos cada vez tem mais em todos os lugares temos problemas de óleos gorduras que são lançados quem é que olha isso quem verifica por exemplo nos restaurantes nos supermercados o que eles fazem com esses dejetos nós temos muitas clínicas de saúde na região oceânica temos postos de saúde quem é que fiscaliza quem é que vai lá no Mário Monteiro verificar o que eles estão fazendo com o esgoto tem uma extração de tratamento especial ou é simplesmente jogado na rede como eu acho que isso todos esses questionamentos ficam em cima exatamente até da pergunta que a gente ia fazer subsequente em caso de falhas na gestão por parte da prefeitura como estão identificados pela INEA quais os mecanismos de controle de vocês e o quão ágil é o órgão ambiental assume sua função precípua constitucional de gestor dos recursos hídricos do estado ou seja se vocês veem uma falha da prefeitura independente do convênio ou não em quanto tempo vocês assumem de fato o poder que vocês tem de proteção aos recursos hídricos da cidade de Niterói acho que eu parte um pouquinho em cima do que o Gonzalo está falando que mesmo a prefeitura sendo omissa em questões como lava-jatos em questões como enfim ligações clandestinas de esgoto contribuição nas galerias de água pluvial de estabelecimentos comerciais então essa problemática toda e vocês acabam ficando omissos prova disso só a ética Ambuinhas e Itaipu que provavelmente a gente vai se assustar o que a gente vai receber do INEA porque já sabia desse fato e se calou dois anos então deputado o senhor me concede uma parte por favor com certeza pode falar é só uma observação com relação que foi colocado pelo Daniel é com relação aí ao relatado ao parecer do Ministério Público é nós tivemos um período de ampliação da estação de tratamento de Godes Ambuinhas e nesse período é tivemos parâmetros que não foram atendidos entretanto a obra de ampliação ela foi licenciada nós comunicamos a todos os órgãos referentes à realização dessas obras e mediante a identificação dos parâmetros que não foram atendidos nós tivemos aí a opação inclusive como foi mencionado pelo vereador Daniel Marques emitido inclusive pela Secretaria de Meio Ambiente inclusive como a licença está sendo renovada agora pelo INEA até então o responsável pelo licenciamento da estação é o município que foi exatamente aquele que fez a fiscalização inclusive emitiu o álcool de infração referente à estação de tratamento de Godes Ambuinhas conforme apontado pelo Ministério Público nós tivemos naquele momento a violação em virtude das obras de ampliação da estação modernização inclusive é que foi devidamente licenciada pelo órgão só isso obrigado obrigado e apontado pode falar é porque realmente acho que o deputado não foi respondido no primeiro questionamento ou então eu não entendi eu entendi que você disse Felipe que há o monitoramento do INEA e há o PROCON são duas coisas diferentes então esqueçamos o PROCON estamos falando do monitoramento do INEA que é feito tudo bem o PROCON eu sei eu estou falando do monitoramento do INEA que eu tive essa pergunta do deputado pelo que eu entendi você falou dos pontos de praia e dos pontos da lagoa então o questionamento dele acho que acabou não sendo respondido o que foi vocês fazendo esse monitoramento como não se perceberam desses dados até assumidos agora pelo Ralf de que houve uma falha como é que o INEA não percebe fazendo monitoramento que tem um derrame de esgoto dentro do sistema lagular e a gente está querendo entender como é que o INEA está operando se faz o monitoramento permitindo isso e se faz e não se apercebe e se se apercebe não toma providências aí emenda com a segunda pergunta você pode emendar a resposta havendo falhas como houve na gestão do convênio vamos dizer uma gestão delegada por um convênio mas a função principal é do INEA então não dá aquele ponto em cima disso também tem que saber se nesses dois anos o INEA instigou a EMUSA a cobrar de fato as soluções como órgão fiscalizador da própria água de Interói vamos a fundo nisso perfeito então nesse caso o que acontece a gente fez o monitoramento e aí a gente tem como o próprio Rodrigo pode complementar a gente fez algumas notificações sempre quando a gente pega alguma coisa que a gente fica em dúvida ou para entender porque aquele parâmetro ele está fora não é um derramamento é uma violação é uma violação que a gente pega e precisa analisar e aí a empresa é notificada a prestar algum tipo de esclarecimento ou inclusive reparar aquilo dali então nesse caso a gente está falando de dois anos a gente passou por um período de pandemia e o Rodrigo pode complementar se a gente teve coletas lá exatamente nesse período e pode complementar Rodrigo por favor só para bom dia a todos nesse caso só fazer um esclarecimento nesse caso específico com relação a ética Amboinhas de dois mil a partir de dois mil dezoito dezoito dezenove ela ela fez ela implantou o tratamento terciário até aquele momento ela só tinha tratamento secundário ela não tinha eficiência para remover fósforo e nitrogênio que são os nutrientes que causam a entrofização das lagoas a partir de o INEA fez esse acompanhamento a partir de 2019 da implantação das obras durante esse período durante a implantação do sistema terciário não realmente houve a violação dos parâmetros de nitrogênio e fósforo durante o período enquanto estava sendo implantado o sistema terciário a partir de durante todo esse período o INEA acompanhou através de notificações e do próprio licenciamento ambiental a partir de janeiro de 2020 se eu não me engano a estação já estava quase o tratamento terciário já estava quase finalizado houve um a estação recebeu um efluente que não era um efluente sanitário através do houve um evento que atrasou um pouco mais a finalização das obras do tratamento terciário mas isso tudo foi acompanhado pelo INEA através de fiscalizações até autuações a gente chegou a autuar a Ete Cambuinhas em algumas ocasiões e o que a gente tem verificado é que desde outubro de 2021 não está tendo violação de parâmetros de nitrogênio e fósforo desde outubro de 2021 a estação veio se adequando o INEA veio acompanhando essa adequação que demorou um período até ela ser finalizada e desde o que a gente tem o que a gente verificou é que desde outubro de 2021 não houve violação até o momento mas a gente continua monitorando para já estar finalizado o estatamento terciário muito obrigado e só para complementar então a segunda parte da pergunta quando a gente identifica algum tipo de violação algum tipo de lançamento geralmente é através de denúncia que mandou para a gente que a gente não tem como saber se por exemplo as empresas que elas são licenciadas pelo município elas precisam reportar os dados para o PROCON Água e aí a gente avalia aqueles dados e vê se tem algum parâmetro que esteja violando tendo isso a gente organiza uma uma vistoria nossa com a equipe do INEA faz a retirada de amostra e leva para o laboratório do INEA para poder fazer essa avaliação as retiradas são feitas de quanto quanto tempo Felipe? desculpa? essas retiradas essas amostras que vocês fazem periodicamente são de quanto em quantos dias? é muito relativo a gente faz uma previsão de fazer fiscalizações rotineiras não vou garantir que é mensal vocês fazem igual por exemplo o Saquarema a gente teve lá agora o INEA faz de 15 em 15 dias em Niterói vocês tem uma base? a equipe que esteve em Saquarema naquela ocasião é a mesma equipe que faz a fiscalização em todas as ETS de Águas de Niterói de Pro Lagos então a gente faz uma programação sempre a mesma equipe que faz para essas concessionárias? são várias equipes um laboratório e algumas equipes que fazem a gente faz uma programação e rotineiramente a gente faz fiscalizações não com não com uma periodicidade determinada mas a gente tenta fiscalizar o máximo que a gente consegue todas as concessionárias e empresas e hoje em Niterói está com uma média de quantos de quantos dias vocês fazem essas amostras principalmente Alepú Cambuinhas e Itaipú Itaipú a gente tem esse número? a gente tenta fazer bimestralmente pelo menos as ETS da região bimestral tá bom e isso a gente é que a gente as nossas equipes atendem o estado inteiro são 620 pontos de coleta Rodrigo mais ou menos além das coletas fora as questões de ETS e empresas isso aí você me desculpe Felipe eu acho que a gente tem que ter um contingente para monitorar isso quanto menos menos tempo eu acho que menos risco para o ecossistema e para o meio ambiente porque dois meses para você monitorar um problema em Niterói isso a gente está servindo a Praia a gente está servindo a Lagoas a gente tem um volume absurdo não mas se chega uma situação de emergência uma denúncia a gente dá prioridade para atender no que tiver prioridade emergência muito obrigado vou dar palavra agora segmento da nossa audiência pública e depois vou abrir a palavra para os inscritos a gente já tem alguns aqui mas antes disso é para o nosso querido promotor e amigo José Alexandre Maximino ele teve um probleminha antes por conta de outra agenda mas agora a gente já vê ali que está online está preparado para para falar tudo o que ele estudou junto com a sua equipe através do GAT lá através da nossa visita junto com ele com o Daniel vereador Daniel Marques junto com o Gonzalo também no sistema lagunar de Piratini e Itaipu obrigado antes de mais nada promotor pela por estar lado a lado da gente nessa luta nessa nessa briga tão importante para a população de Niterói e principalmente para o meio ambiente da nossa cidade tá bom fica aqui meu agradecimento bom boa tarde a todos espero que estejam me escutando bem saúdos na pessoa do excelentíssimo deputado Gustavo Schmidt agradeço parabenizo pela iniciativa eu vou resgatar depois as falas tá dos que me antecederam a nossa assessoria jurídica tá acompanhando então mais uma vez eu parabenizo o deputado Schmidt e todos os parlamentares dessa casa pelo registro de tão importante ato que como muito bem dito na introdução pelo deputado Schmidt eu acompanhei tratando de forma transparente democrática o assunto tão importante eu vou fazer aqui um breve resumo até imagino que os senhores já estejam cansados vou fazer um breve resumo aqui dos últimos encaminhamentos feitos pelo Ministério Público notadamente pelo grupo temático de segurança hídrica o grupo que coordena como bem dito pelo deputado Schmidt nós estivemos na na lagoa de Piratininga recentemente em fevereiro início de fevereiro desse ano e pudemos acompanhados não só membros da LERGE da Câmara Municipal como o doutor Daniel Marques representantes do município e do nosso corpo técnico ampliamos o olhar da discussão que até então vinha sendo tratado no inquérito civil o inquérito civil quando veio para o Ministério Público estava muito focado na questão da supressão de vegetação indevida e do manejo irregular da fauna obviamente que essas questões são importantes mas quando esse inquérito nos foi encaminhado no janeiro deste ano nós ampliamos a discussão porque entendemos que muito mais do que aferir o gerenciamento do impacto negativo de uma determinada intervenção do Parque Orla Piratininga é importante saber se todas as intervenções que estão sendo executadas elas têm primeiro uma convergência quanto aos seus impactos positivos se esses impactos positivos estão garantidos e também obviamente se os impactos negativos foram devidamente avaliados se tem diagnóstico prognóstico e medidas mitigadoras então o nosso grupo técnico já identificou que os eixos de atuação mais relevantes nesse caso específico da Lagoa de Piratininga a Lagoa de Itaipu o promotor doutor Leonardo Cunha eu estive com ele ontem ele me antecipou alguns inquéritos que tratam sobre o tema principalmente a discussão que a Câmara Municipal de Niterói está travando quanto a revisão da legislação urbanística um ponto sensível e muito relevante porque interfere o adensamento com certeza vai interferir no ecossistema associado então essa questão urbanística o colega Leonardo Cunha vem tratando de forma macro e eu vou me ater aqui aos componentes das intervenções que o nosso grupo está avaliando quanto a regularidade dos impactos e aí quando eu falo regularidade leia-se também legalidade uma das questões é o túnel do Timbal nós precisamos saber se foi devidamente licenciada a obra que visava a sua melhoria e mais se essa obra de fato vai ser levada adiante e se não for ela qual é a alternativa que se propõe o Ministério Público não concorda com a visão de que falta recurso já aprovamos que o FECAM arrecada um bilhão e executa quando muito 25% desse valor de despesa de execução financeira propriamente dito então o recurso tem é preciso criar uma matriz de responsabilidade o que é do INEA o que é do município porque o que a gente percebe é que muitas das vezes você tem um ente fazendo o projeto e o outro que vai executar mas se você jogar esse colo no ente de quem vai executar muitas vezes ele vai poder dizer olha eu não participei dos estudos então é importante que haja essa integração desde o início para que quem vai executar o projeto não diga que olha eu não participei da licitação não participei do projeto básico então não vou fazer então o túnel do Timbalo é uma preocupação a questão do saneamento das ligações clandestinas do lançamento de botinatura vem sendo objeto da nossa preocupação já oficiamos a Águas de Niterói a Emusa já temos informações sobre os sistemas de captação de tempo seco que são operados no entorno sobre o projeto se liga na rede ligado na rede já sabemos que são dois um com a INEA e a secretaria outro mais envolvendo a secretaria de meio ambiente a secretaria municipal de Niterói e a Águas de Niterói então é importante que esses programas também dialoguem esses dois projetos que visam acabar com as ligações cruzadas clandestinas de esgoto na galeria de águas pluviais então a gente já expediu ofícios requisitando informações importantes sobre o número de unidades já ligadas na rede jardins filtrantes é outro ponto com essa preocupação e aí para não me alongar muito aqui o GAT também já fez algumas críticas por exemplo sobre quais são os indicadores de eficiência que esse projeto vai ter aqui no Guandu por exemplo a gente está travando a discussão sobre as unidades de tratamento de rio as UTRs a mesma crítica que fizemos para o UTR e judicializamos o licenciamento também vale para os jardins filtrantes embora seja uma solução baseada na natureza recomendada pela ONU você tem que ter padrões claros de eficiência de remoção de poluentes de parâmetros não dá para simplesmente dizer que é eficiente você tem que comparar também com o diagnóstico atual para você demonstrar os ganhos efetivos e o mais importante deputado Schmidt é nos preocupou uma resposta ao ofício dizendo que ainda não se tem um arranjo sobre quem vai operar os jardins filtrantes na nossa vistoria eu fiz essa pergunta e particularmente com todo respeito a resposta não nos agradou a resposta foi que a sociedade a comunidade vai abraçar o projeto não dá para você gastar centenas de milhões numa obra promotor só me permita só uma parte da sua fala fico muito feliz de o senhor estar participando e vendo a problemática que a gente vive na nossa cidade de Niterói acho que a gente enquanto aqui como alerje a gente nesses três anos e meio de mandato a gente tem uma total omissão da prefeitura da secretaria municipal não respeitando essa casa e eu acho que o senhor chega somando força ao longo dos anos aí com a gente ao nosso lado e está percebendo de fato o que está acontecendo é uma total uma total omissão de ambos os lados de INEA prefeitura Águas de Niterói um embrólio empurrando para o outro a gente sabe que eles falam a gente instiga o INEA com ofício eles falam que tem Águas de Niterói com ofício eles falam que tem rede coletora na bacia do cinturão do canal de cintura tem rede coletora na bacia de contribuição do canal do Cambotá em todas as bacias de contribuições ali da região oceânica eles já tem rede coletora de esgoto e o que a gente vê em loco como o senhor viu lá na bistoria com a gente é o canal de cintura todo completamente com água parada esgoto in natura é tudo que a gente vê o contrário então é muito importante o senhor está somando forças com a gente para de fato a gente conseguir é que eles consigam ver toda essa problemática né Daniel que a gente vem ao longo dos anos batendo e eles cagam desculpa a palavra o termo mas que a gente literalmente é o que a gente vê hoje o Gonzalo falando que desde a década de 90 dentro da sua casa até os dias de hoje continua vendo um cheiro desagradável e a palavra que ele citou no momento todo dia na sua casa literalmente vendo merda passar em frente da sua casa e aí a gente tem que escutar da água de Niterói que o problema é um passivo desde que eles pegaram em 99 então para que que faz uma concessão então privada se depois de 22 anos eles não conseguiram resolver o passivo de 99 para trás e muito menos o passivo que eles que eles criam ano após ano por essa ineficiência do serviço tá bom e te agradeço mais uma vez promotor deputado eu posso então concluir aí mais dois minutinhos pode não pode ficar à vontade não então e parabenizo novamente aí o seu mandato deputado eu vi na mesa aí também do doutor Daniel Marques pelas iniciativas que têm sido feitas pelas cobranças eu acho importante cobrar sim inclusive do próprio Ministério Público né acho que esse controle social é importante então só para concluir os jardins filtrantes preocupação também do Ministério Público pode ser sim um grande aliado na remoção dos poluentes né da carga poluidora mas é importantíssimo que se tem uma definição sobre quem vai operar bota fora também constatamos um bota fora ali que na verdade ali era para ser um bota espera mas aquilo virou um bota fora uma montanha ali de resíduos de lodo estamos cobrando uma destinação adequada ontem né eu fiquei estudando também para essa urgência pública ali noite madrugada e a licença foi medido que a licença não tinha previsão para a destinação adequada sem licença há um ano promotor a licença tinha previsão sim de destinação adequada então não se justifica aquele material ali acumulado né aquela montanha ali com arraste eólico enfim aquilo que nós percebemos né no canal do Camboatá ali na comporta outra preocupação nossa e aí já concluindo o GAT também verificou está extremamente assoreado o canal ele precisa sim de obras de dragagem nós vamos cobrar isso do INEA volta a dizer tem recurso sim monitoramento é preciso também a gente ter uma base clara do monitoramento que vem sendo feito e por fim deputado Schmidt né também garantir que o que existe está operando de forma regular a ETE nós vistoriamos a ETE o senhor não pôde porque teve outro compromisso mas nesse momento o vereador Daniel Marques estava comigo né a gente até teve franqueado o acesso mas o GAT já fez algumas observações quanto a eficiência operacional da ETE Cambuninhas então também constatamos que já foram lavrados autos de infração no passado então queremos saber se a ETE está operando regularmente porque ela tem que operar e além disso se a agência reguladora a gente cobra tanto a GENERZ aqui no passado e atualmente ainda mais com a IGUA a EGEIA e vamos continuar cobrando se a EMUSA né se ela está exercendo o papel dela enquanto órgão regulador agência reguladora então estabelecimento de metas de eficiência para as estações elevatórias fizemos essa requisição para a Águas de Niterói e a resposta nós perguntamos uma coisa e a resposta foi outra com todo respeito então continuaremos também cobrando eficiência do sistema de esgotamento e por fim deputado estamos analisando as licenças houve vou dizer que um certo fracionamento do licenciamento ambiental você tem uma licença prévia ampla e depois várias licenças de instalação é preciso concatenar esses instrumentos ver se uma está violando os termos da outra se os estudos foram apresentados para garantir também que as medidas de restauração foi dito que não tem medida compensatória no ofício porque a obra pública é lamentável pelo fato de ser vegetação exótica que a resolução que regulamenta a lei municipal não prevê medida compensatória mas que toda vegetação que foi suprimida ela tem que ser eu tenho aqui os ofícios eu vou compartilhar com essa casa 750 árvores 10 mil metros quadrados de mangue então é importante que toda essa vegetação seja como de fato o projeto diz que vai fazer enriquecida e restaurada se você tirou vegetação exótica para voltar nativa então vamos cobrar que o projeto de reflorestamento seja feito com toda eficiência para gerar o ganho que se promete de incremento de biodiversidade para além do ganho paisagístico tá bom deputado então eu reitero que o Ministério Público está à disposição com a análise dessas informações que revisitamos vamos ver se é o caso de enfim expedir uma recomendação para que sejam observados determinados comportamentos pelos envolvidos se é caso de termos de ajustamento de conduta ou de ação civil pública e manteremos a sociedade e o Parlamento informados obrigado e peço desculpa aqui pelo ambiente sem problema promotor eu que agradeço e é muito importante essa fala com excelência quando você diz a preocupação com a efetividade do Parque Orla Peratiniga uma obra de quase 24 milhões que já está com o seu tempo se você olhar a placa lá já está com o seu tempo para de conclusão já ultrapassado provavelmente se salvo engano agora fevereiro ou março de 2022 era para estar a obra toda pronta e o que a gente viu lá constatando pessoalmente todos nós é que ainda tem praticamente esse bota fora tem diversos outros fatores aterramento das margens enfim eu acho que a gente tem que buscar se esse dinheiro todo de fato foi usado da maneira correta e se vai ter a função principal como eles dizem de contribuição para o meio ambiente e reforço ainda promotor que é muito importante que o senhor esteja junto com a gente que a gente sistematicamente já sabe ao longo dos anos e através das cobranças que a gente vem fazendo enquanto alerje é que a gente tem um embrólio dentro de Niterói com governo após governo com a EMUSA nesse controle nesse papel de fiscalização vamos dizer assim com relação a água de Niterói como bem disse do vereador Daniel Marques anteriormente aqui a EMUSA nunca lavrou um alto de infração nunca deu uma multa em 22 anos 23 a água de Niterói em pouco tempo de trabalho nosso a gente já viu diversos erros imagina isso lá atrás como já deveria ter tido erros então e a gente sabe que esse contrato se salvo engano Daniel pode responder melhor esse contrato já foi estendido em diversos aditivos de tempo para 2049 com a prerrogativa se salvo engano também novamente de não estar dando dinheiro não está dando lucro a empresa então as operações são deficitárias o que a gente sabe que não é mas é essa constatação que a EMUSA deu para aumentar o prazo que era de 99 a 2024 se salvo engano até 2049 então a gente pediria também que o Ministério Público botasse uma lupa em cima da EMUSA porque isso já acontece há anos esse órgão que tem uma série de sombras e nuvens dentro dele que não deixa a gente saber essa caixa preta que uma parte está entre EMUSA e Águas de Niterói eu acho que a gente tem que pegar esse novelo e começar a soltar os fios para ver quem são os culpados para estarem contribuindo com com tudo isso que a gente está vendo muito obrigado obrigado mais uma vez viu promotor passo a palavra agora quem está inscrito é Lina eu tenho aqui quais são os nomes inscritos qual o primeiro nome eu acho que é ouvido agora falar o senhor Felipe Felipe Queiroz né Dama da C Dama da C cadê o controle boa tarde todos me ouvindo estamos ouvindo beleza boa tarde a todos deputado vereador promotor e demais participantes como já falado eu sou do Instituto Floresta da C Ribeiro e a gente vai falar que assim para solucionar o problema tem que acabar com o esgoto né então você tem que monitorar os rios isso não vem sendo feito né a gente viu pela fala do próprio técnico do INE eles não tem uma periodicidade eles mas não tem um cronograma a ser seguido e já chegou a ficar mais de um ano sem ter monitoramento de qual é a carga que chega nessas lagoas para tentar né através do programa se liga e ligado na rede diminuir então são são propostas que elas andam pulverizadas e deveriam andar juntos né esses essas coletas de dados elas deveriam estar junto com o programa se liga que é o programa do INE e junto com o programa ligado na rede por outro lado esses programas eles são na verdade eles não funcionam né eles estão lá para justamente para atender demandas de Ministério Público ou de algumas coisas mas eles não tem uma eficácia comprovada né isso a gente vê nos cursos na última apresentação da Prefeitura eles falaram que tem uma proposta de vistoriar 90% das residências e foi perguntado para eles quanto que são 90% das residências eles não sabiam então você vê os números são dados sem qualquer tipo de estudo sem qualquer tipo de controle quantas casas existem por microbacias né e qual são as casas que estão ligadas quantas casas não estão ligadas qual o cronograma para se atender a essas casas isso não existe não está claro não tem tanta transparência para isso né é é o programa se liga apesar de que é o poder de polícia né como o Ralf da Águas Niterais falou eles não tem mas eles informam as casas que não são ligadas por outro lado você não vê um alto de constatação nenhum tipo de uma medida mais eficaz para um crime ambiental né então até hoje a Secretaria de Meio Ambiente não emitiu nenhuma nenhum autodificalização contra o descarte regular de de efluente esgoto dentro então são medidas harmônicas né que quem paga mais uma vez é o meio ambiente né sobre a Ete Itaipu é comprovado que ela descarta irregularmente efluente sem o devido tratamento é e aí agora talvez seja o mais grave dentro do par estadual da Serra da Tiririca que é uma unidade de proteção integral né o descarte da Ete o duto de descarte da Ete Itaipu ele é dentro de uma unidade de proteção integral só isso porque só já seria um crime né e isso vem sendo licenciado e regularmente por mais de 14 anos tanto pela prefeitura quanto pelo INEA agora está na mão do INEA só para vocês terem uma noção a renovação da licença completa esse ano quatro anos ela não foi renovada se ela não me engano ela venceu em 2018 e até agora não foi renovada ela está na mão do INEA passando por procedimento e ela só foi identificada porque ela estava perdida não sei porquê porque o Instituto Amandarci questionou o licenciamento e aí foram pesquisar ela estava perdida lá e acharam e começaram a dar andamento então esse ano completam quatro anos que a Editaipu não tem a renovação da licença apesar de constar legalmente que ela pode ficar assim atendendo a licença anterior mas é um absurdo jogando descartando efluente muitas das vezes sem devido tratamento dentro de uma unidade de proteção integral uma coisa que me espanta muito quando a fala do INEA quando eles comprovam o descarte eles emitem notificação isso é um pouco fora da razão porque no dia 30 no dia 30 no mesmo dia que vocês fizeram a vistoria dia 30 de 11 de 2021 uma equipe do INEA também fez vistoria em conjunto com a Amandarci com o Comitê de Bacias Hidrográficas na Editaipu e foi comprovado pelo acho que até o Rodrigo que estava o descarte irregular de fósforo dentro do parque da Alcerra da Tiriri e não se emitiu uma notificação aí olha só e aí que é um fato interessante parece que foi inventada a máquina do tempo porque foi emitida uma notificação pelo INEA a água de Niterói entrou com recurso no dia 7 do 1 e aí chegou o setor responsável no dia 18 se eu não me engano 10 dias depois e a resposta do técnico foi que haveria necessidade de fazer uma nova uma nova coleta 38 dias depois só que assim essa nova coleta já tinha sido feita ela foi feita antes de protocolar o pedido de defesa são coisas que parece que são feitas para não sei para chancelar a concessionária a dizer que ela está totalmente irregular e onde tem várias comprovações que ela está irregular então se o laboratório do INEA não está correto isso coloca tudo a perder ela precisa fazer uma nova uma nova coleta para dizer se está errado e 38 dias depois não é uma contraprova da mesma coleta isso é muito muito esquisito no mínimo depois eu queria saber até a resposta porque que não foi emitido uma multa a concessionária por esse descarte e sim foi feita uma nova coleta 38 dias depois porque não comprova se no dia 30 teve um descarte você vai fazer 38 dias depois vai fazer uma nova coleta então são coisas que a gente fica um pouco nem sei o contrato da ADM tem 23 anos e ele é um contrato totalmente arcaico na época que ele foi feito nem internet tinha direito então ele não prevê uma série de coisas que deveria ter transparência no mundo digital de informações claras que a gente vive hoje em vez disso a prefeitura fez aditivo em vez de fazer uma nova licitação novas cláusulas dando mais transparência e cobrando mais da concessionária porque aqui a gente pode falar para a concessionária o Ralf vai ser sempre muito solícito eles só vão atender o que está escrito no contrato eles não vão fazer mais nada além disso é uma empresa privada que visa lucro ela não está aqui de boazinha ela está lá porque ela é uma empresa privada que foi contratada para fazer o que está no contrato conclua Felipe então uma coisa que eu queria falar assim tem até uma uma questão embaixo do bar Cambuinhas tem um duto que consta na prefeitura como que é um duto da própria área de Niterói e pouco diante da 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 Ede Cambuinhas que descarta esgoto e esgoto irregular embaixo do condomínio bar Cambuinhas é uma outra coisa que nesse mês agora o comitê de bacias hidrográficas através da Câmara Técnica de Planeamento aprovou por unanimidade um relatório que aponta alguns documentos com inúmeros descartes regulados da Ede da EPU então acho que é uma série de coisas que a gente vê e está acontecendo e que a gente não vê uma medida eficaz para que isso possa ser realmente sanado e uma outra coisa também que a gente aponta é o próprio supressão de vegetação houve uma supressão de vegetação dentro do Parque da Alceira da Tiririca do Córrego dos Colibris 4200 metros quadrados de supressão de matriciliar dentro do parque então são coisas que vai tudo agravando que vai assoreando vão suprimindo eu acho que é isso eu agradeço a todos e espero que a gente possa colher bons frutos com essa audiência obrigado Felipe passo a palavra agora para a próxima oradora escrita dona Cíntia arquiteta e urbanista estão me ouvindo alô sim pode falar é assessora do vereador Paulo Eduardo exato bom eu queria agradecer a oportunidade e eu queria fazer uma fala aqui reforçando a fala do vereador Daniel Marques a respeito do PL 416 de 21 que está em tramitação na Câmara de Niterói então se tudo que eu ouvi nessa audiência revela a gravidade da situação atual que a gente tem no sistema lagunar Piratininga Itaipu isso só tende a se agravar eu queria enfatizar aqui a importância da presença aqui do promotor José Alexandre Maximino e eu também estou tendo a oportunidade de ler o relatório do GAT que nos foi fornecido através do doutor Leonardo e isso é muito grave então assim a gente está verificando que o PL ele propõe avanço sobre as faixas marginal de proteção da lagoa de Piratininga além de uma ocupação sobre a lagoa de Itaipu sobre uma área úmida onde não é recomendada de forma nenhuma a construção então eu acho que assim é muito grave porque se já está muito ruim conforme todos falaram aqui inclusive o próprio Ralf falando dessa história do passivo que chega a ser cômica como se o passivo não fizesse parte da gestão da água de Niterói o quadro é muito a tendência é só piorar então assim eu fico muito preocupada com isso e queria lembrar também numa comissão de defesa do meio ambiente que no meu entendimento as pessoas o ser humano faz parte do meio ambiente então o que a gente está vendo além de um ataque ao próprio meio ambiente e aí eu queria registrar a a a a a não participação da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Niterói no processo de pele do solo embora esteja sempre presente ao lado na mesa a gente tem é Daniel está aqui pode confirmar isso a gente tem visto propostas de ocupação de até 15 andares de 6 até 15 andares dentro da área de amorte zona de amortecimento do Parnite então assim é uma coisa que eu considero inconcebível como é que uma prefeitura faz um projeto em total desacordo com a própria com o próprio plano de manejo da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói que foi sancionado recentemente no final do ano passado então assim além de não ter nenhuma coerência com a Secretaria de Habitação a gente teve uma audiência sobre o plano de regularização fundiária onde a equipe que está fazendo o projeto do plano identifica que 37 da população mora em API que são assentamentos precários e irregulares e não existe nesse plano embora haja uma falácia nesse sentido não existe nesse plano nenhuma atenção para essas 37% da população que é a população de baixa renda que pertence ao grupo urbano 1 ou seja na faixa de 0 a 2 mil reais de renda familiar o que está havendo é por exemplo ali na região da Lagoa de Piratininga uma tendência uma expulsão daquela população com construção de prédios que agora o secretário de urbanismo ele foi muito benevolente e ele reduziu de 10 para 8 andares sendo que esses 8 andares na realidade são altos mesmo porque tem mais um embasamento cobertura enfim então assim a gente está vendo uma ocupação uma proposta de uma ocupação massiva numa área extremamente frágil que traz problemas há anos não resolvidos seja porque a EMUSA não fiscaliza seja porque a prefeitura só propõe projetos que eu acho extremamente perigosos como é o caso do Jardim Filtrante e que vai a tendência é transformar e elitizar toda aquela área ali e a população que reside ali há muitos anos vai ter uma tendência a ser expulsa dali ela naturalmente ela vai sair porque o terreno vai valorizar e ela vai achar acaba achando que qualquer 100 mil reais que ofereçam para ela vai ser uma fortuna onde ela não vai conseguir se localizar em nenhum local da periferia de Niterói então a tendência é que ela tenha que se mudar para municípios vizinhos de Niterói ou mais longe ainda então o que a gente está vendo assim é um descaso muito grande com a população de Niterói com esses 37% da população de Niterói que é a população mais pobre a população trabalhadora e fazendo um projeto elitizado que e que não vai resolver que só vai trazer problema para a própria população que mora ali o Gonzalo está aí podendo dar o relato dele com a questão do cheiro é um problema grave que a gente tem então era isso os problemas que eu basicamente eu fiquei preocupada com isso a população que o doutor falou a população que vai abraçar a operação dos jardins filtrantes eu pergunto que população é essa qual parte da população que vai tratar porque a prefeitura de Niterói ela está voltada para o mercado imobiliário ela está atendendo brechas de terra onde o mercado imobiliário ainda não atuou então ela está possibilitando um avanço sobre essas áreas porque a legislação permite que ainda seja construído em diversos lugares de Niterói onde não há demanda e portanto o mercado não atua então agora essa legislação ela vem para apresentar novas brechas para atender o mercado imobiliário para vender o segundo apartamento para a classe média enquanto essa classe mais pobre continua absolutamente desatendida sem rede de esgoto com tomada de tempo seco e com jardins filtrantes que são feitos a jusante em vez de amontante eu não consigo entender essa lógica desses jardins filtrantes então assim eu queria só aqui deixar o meu depoimento e colaborar no que for possível para essa audiência e agradecer a possibilidade muito obrigada obrigado obrigado Cíntia pela explanação e deixar também registrado aqui Daniel Gonzalo que é muito estranho também com relação ao licenciamento ambiental do Parque Ola Piratiniga tendo em vista que o INEA desmembrou esse licenciamento e não tornando assim vamos dizer obrigatório o Earrima dessa obra e em tempo recorde quatro meses vocês deram o licenciamento de um empreendimento de um valor de alto considerável 24 milhões uma obra em contrapartida de outros empreendimentos que a gente vê no estado o INEA morosamente sistematicamente sendo alongado por meses anos até para dar uma licença mas no Parque Ola Piratiniga vocês deram no meio da pandemia em tempo recorde sem Earrima o licenciamento para que essa obra começasse em tempo recorde em quatro meses vocês tem alguma algo a falar? então sei que eu estou aqui hoje representando o INEA mas como eu falei inicialmente eu sou diretor adjunto de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental infelizmente da parte de licenciamento não tem informação mas assim todas as informações que a gente conseguir passar aqui a gente vai passar tem ninguém do INEA que possa responder isso aqui? nesse momento acredito que não muito bom mas todas as informações que vocês questionarem para a gente via ofício e tal a gente se disponibiliza para responder sem problema nenhum tá bom obrigado Felipe imagina passo a palavra agora para o nosso coordenador Guerra Sardo cansável na defesa do meio ambiente na guerra tá aqui tá aqui do lado e ali alô bom primeiramente boa tarde a todos quero agradecer a todos os participantes a presença tanto aqui fisicamente como online é uma oportunidade da gente mais uma vez fortificar o movimento social organizado dentro de Niterói na luta pelas lagoas da cidade agradecer o deputado Gustavo Schmidt os representantes dos órgãos o nobre vereador Daniel sempre um parceiro aliado Gonzalo sempre com a gente lá na cidade de Niterói averiguando os pontos que vem prejudicando o nosso sistema lagunar e lembrar sempre o seguinte nós estamos aí há três anos monitorando literalmente todas as intervenções que vem ocorrendo dentro do sistema lagunar tanto de Itaipu quanto de Piratininga o canal do Cambotá também a gente vem identificando todas as infrações irregularidades intervenções desastrosas por parte da prefeitura omissões do INEA vamos dizer e algumas alguns atos vamos dizer assim suspeitos por parte por parte da água de Niterói como é o caso da Ete de Itaipu e a Ete de Cambuinhas alguns extravasamentos no entorno das lagoas e tudo isso tem sido gerado formalmente aos órgãos a gente tem sempre encaminhado essas solicitações de esclarecimentos denúncias e muitas das vezes a gente não tem tido respostas sobretudo no caso da prefeitura de Niterói eu acho que a prefeitura de Niterói para todos que acompanham esse processo de degradação do sistema lagunar de Niterói é a maior responsável em todos os sentidos primeiro pela omissão em fiscalizar a água de Niterói através da EMUSA que é um órgão subordinado ao prefeito e outra em relação a todo o processo que vem estimulando a ocupação urbana de forma ordenada quer dizer entre aspas porque eles estão prevendo por lei municipal de urbanização a ocupação de muitas áreas de interesse ambiental nas margens das lagoas e rios e isso favorece a indústria imobiliária que se contrapõe ao interesse ambiental da cidade evidentemente que a prefeitura de Niterói é responsável pela situação atual das lagoas a gente vê isso desde a década de 90 quando fizeram aquele aterro que depois se justificou como ciclovia aquilo já foi um ato ilegal já foi um crime ambiental lá em 92 pela prefeitura e de lá para cá nada se modificou se vem com roupagens novas projetos de desenvolvimento sustentável entre aspas querendo sempre fazer com que as lagoas se tornem uma área urbanizada descaracterizando completamente seu ecossistema colocando em risco sobretudo que a fauna silvestre a gente tem observado e registrado inúmeros inúmeros casos de soterramento de jacaré de papo amarelo afastamento de fauna como as capivaras que tem sido atropeladas na região e outros tantos nichos ecológicos que vem sendo destruído como o Taboal o Manguesal e outras situações que a gente vem observando dentro dos rios que desagam dentro das lagoas então a gente precisa que a prefeitura de Niterói doutor Maximino você como nosso promotor e parceiro nessa investidura que nós estamos aqui buscando solucionar os problemas pressione a prefeitura o prefeito o secretário de meio ambiente para que tome providências para que tome decisões concretas na implantação de políticas que estabeleçam limites para a ocupação urbana em acordo com as premissas ambientais porque enquanto a gente está aqui na contramão da história vendo a prefeitura destruir os nossos recursos naturais a gente precisa ter uma decisão efetiva por parte dos órgãos ambientais a gente precisa que o INEA tenha mais clareza nas suas responsabilidades a gente precisa que o INEA assuma o seu compromisso de fazer com que as lagoas se tornem áreas sustentáveis a gente precisa que a água de Niterói também tenha mais transparência na forma como tem feito a sua gestão no âmbito do tratamento de esgoto na região oceânica porque tem sido falho demais a gente tem feito inúmeras denúncias de extravasamento de esgoto no sistema lagunar e tudo isso tem gerado ofícios demandas que não tem sido respondidas então pessoal vamos continuar na luta fiscalizando cobrando e a comissão de meio ambiente fica aí à disposição de todos os órgãos institucionais e principalmente a população para que a gente possa avançar cada vez mais obrigado obrigado e estendendo a você um agradecimento a toda a nossa equipe a sua pessoa do que a gente vem fazendo dentro da comissão de defesa do meio ambiente anteriormente na associação Daniel era o coordenador do saneamento agradecer a toda a nossa equipe a pessoa do Guerra Verônica do Yuri todo mundo que trabalha com a gente incansavelmente dentro do gabinete para fazer da Letícia para fazer as proposições adequadas para fazer os encaminhamentos corretos que nada mais é do que isso como parlamentar enquanto parlamentar estadual e você parlamentar municipal o nosso papel principal é exatamente acionar os órgãos competentes pontuando cada caso de denúncia que chega até o gabinete de vistorias que a gente percebe com a nossa equipe em loco e esse é o papel fundamental nosso de estar cada vez mais fazendo audiências públicas escutando a população que eu acho que a audiência pública é um mecanismo que é democrático e generaliza todas as ideias você abre canal para todos os tipos de pensamentos e exatamente com o propósito de melhorar e de chegar à conclusão devida daquele ponto em cima disso eu acho que a gente tem avançado muito mais uma audiência pública muito produtiva que a gente tirou daqui alguns encaminhamentos como o Daniel bem disse anteriormente que a gente vai fazer em conjunto questionando algumas coisas que foram ditas aqui hoje a gente também vai fazer alguns questionamentos que eu já falei anteriormente para o Guiherá juntar o INEA principalmente na questão da ET Cambuinhas e da ET Itaipu desse lapso temporal de dois anos que o GAT através do nosso promotor Alexandre Maximino percebeu a ineficiência das ET de Itaipu e de Cambuinhas e queria descobrir de fato quem está omisso nessa questão porque que o INEA se o INEA demonstrou todos esses números e percebeu isso desde o início porque que o INEA não autuou não questionou EMUSA Prefeitura Secretaria de Meio Ambiente Águas de Niterói para que isso fosse corrigido o quanto antes e não demorasse dois anos até a gente perceber isso numa vistoria em conjunta junto com o Daniel Marques representando a Câmara Municipal junto com nós representando a Alerj junto com o promotor Alexandre Maximino representando o MPRJ saio dessa reunião com certeza de que a gente está no caminho certo Daniel que a gente viu algumas falas aqui como a do Ralf anteriormente sempre era muito incisivo em falar que o saneamento era universalizado em Niterói e hoje o mesmo fala que não é universalizado você falou muito bem Daniel que a gente chega num ponto dessa discussão que a gente vem lutando há anos que projeto de saneamento básico tem para Niterói será que existe saneamento básico em Niterói a gente vê um prefeito que era para ser um dos maiores defensores que agora de fato tem a caneta do executivo nas mãos que é o senhor Axel Grael que era para estar junto lado a lado conosco aqui hoje para mostrar todas as suas falhas de gestões passadas o passivo que ele pegou ao assumir a prefeitura e como ambientalista Daniel está aqui do nosso lado está aqui debatendo mostrando que está com o interesse de melhorar todas essas questões em nossa cidade e o que a gente vê é a continuidade da omissão que vinha sendo desde a da gestão de Rodrigo Neves que está se passando para a gestão do Axel que está infelizmente manchando toda uma trajetória de meio ambiente fazendo com que essa gestão hoje seja totalmente omissa a tudo que todas as premissas que ele pautou em sua vida e não dando subsídios e nem respondendo muitas das vezes nem o seu secretariado nem o órgão competente responsável da prefeitura e muito menos ele a todos os questionamentos que a gente tenta incansavelmente melhorar dia após dia questionando águas de Interói é questionando INEA é questionando EMUSA e tantas outras secretarias responsáveis que acabam sendo atrelado acabam cruzando responsabilidades e a gente não tem isso mas fico muito feliz do resultado e da fala do que a gente viu hoje e agradeço você Daniel agradeço muito a parceria tenho certeza que a Câmara Municipal de Interói ganha muito com o seu mandato ganha muito o cidadão niteroense e também agradecer a presença do nosso querido Gonzalo que é um cara que por amor a Niterói por gostar e por se indignar ao longo dos anos eu sinto cada vez que eu encontro com o Gonzalo um misto de esperança e volta e meia às vezes um misto de desânimo porque ele bate em ponta de faca então a gente sabe o quanto é difícil a gente até com o mandato na mão de deputado ou de vereador ou do que quer que seja o quanto difícil é sozinho a gente aqui fazer imagina um cidadão de bem que só quer o natural o correto quer ver sua lagoa que tem em frente de casa limpa com peixe com a natureza com o ecossistema da forma correta como deveria ser há anos e está aqui lutando junto com a gente e fica o meu agradecimento tá Gonzalo todo o trabalho que você tem feito toda a parceria que você tem feito pela cidade de Niterói um reconhecimento de vida por tudo que você tem feito pela cidade principalmente pelo meio ambiente de Niterói e agradecer também a presença do Felipe diretor do INEA Felipe Freitas por toda a sua sua atenção e toda a sua explanação aqui tentando solucionar da melhor forma a gente sabe que o Fio presidente do INEA não pode estar presente agradecer também todo o corpo técnico do INEA que aqui se encontra e agradecer também ao Ralf da Água de Niterói ao promotor Alexandre Maximino também por toda a parceria e o promotor por todo o empenho todo o carinho que você tem com a pauta ambiental eu tenho certeza que Niterói ganha muito com essa convergência de proatividade tanto do Ministério Público Estadual como da Assembleia Legislativa como da Câmara Municipal de Niterói e não é porque a Prefeitura não queira somar esforço junto com a gente que a gente vai desanimar é muito importante a presença do senhor e agradeço mais uma vez todo o trabalho todo o empenho do GAT junto com a gente e tenho certeza que isso vai ser resultado de ações contundentes e o meio ambiente da cidade de Niterói agradece muito 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 o trabalho de vocês no mais agradeço a presença de todos e dou por encerrada a segunda audiência pública de Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar dos assuntos do sistema lagunar Peratininga e Itaipu muito obrigado Aplausos